Boa tarde, boa tarde. Tudo, Sena. Boa tarde. Estou na mesa. Primeiro eu queria perguntar para o senhor, realmente, como é que as modificações do novo FIES vão melhorar a sustentabilidade do fundo e eu também tenho mais algumas outras... Desculpa. Oi, eu gostaria primeiro que o senhor falasse para a gente como é que essas novas regras do novo FIES vão melhorar a sustentabilidade do fundo, principalmente em relação à inadimplência dos alunos e depois eu também tenho mais algumas outras perguntas. O senhor quer que eu fale agora ou já... Não, eu posso falar, eu posso responder um pouco aí logo a questão aí da sustentabilidade, que é o primeiro ponto abordado na sua pergunta, Luciana. A rigor, todo o processo de financiamento, ele se dava tendo como base a garantia do FGDUC, que a rigor não conseguia suportar o risco da inadimplência ou a inadimplência do ponto de vista real e que a inadimplência era muito maior do que o cálculo que gerou o fator de contribuição das instituições privadas junto ao FGDUC. Nós mudamos isso, então há um melhor compartilhamento, há uma atuação efetiva das instituições privadas de educação superior, partilhando o risco de crédito de forma mais efetiva a garantir a sustentabilidade do programa. Então, até então, se houvesse inadimplência, o FGDUC não conseguia, como não conseguiu, suportar a inadimplência verificada. Tanto é que a gente acumulou aí um passivo potencial detectado pelo próprio Tribunal de Contas da União, da ordem de 32 bilhões de reais e os últimos estudos do Ministério da Fazenda, esses estudos indicam uma inadimplência superior à casa dos 46%. Então, evidentemente que um fundo que tem uma inadimplência de quase 50%, que é crescente, tem sido crescente nos últimos anos e que não há solidariedade por parte dos agentes privados, ele chegaria a um colapso. Então, a gente mudando a concepção do fundo e trazendo as instituições privadas a se responsabilizar pela inadimplência, a gente vai ter uma nova realidade. Quanto maior for a inadimplência, maior será o aporte dessa instituição privada de educação. Então, eles serão muito mais zelosos com relação ao chamado risco de crédito. E aí não ficará tudo sobre a responsabilidade exclusiva do Tesouro Nacional, portanto, do contribuinte brasileiro. Qual o segundo ponto? Tá, certo. Obrigada, ministro. Agora, queria fazer algumas perguntas em relação à base curricular comum. Está em estudo a quarta versão do MEC. Eu primeiro queria saber por que ela ainda não foi liberada exatamente e se o MEC vai defender a alfabetização realmente até o segundo ano do ensino fundamental ou se realmente vai aceitar a proposta do CNE de ser, de continuar sendo até o terceiro ano do ensino fundamental. E... Bom, primeiro, numa quarta versão da base. A base, ela foi enviada ao Conselho Nacional de Educação na terceira versão e cabe ao Conselho Nacional de Educação elaborar, vamos dizer assim, a resolução que significará a apreciação dessa última versão que foi enviada, a terceira versão, portanto, ao Conselho Nacional de Educação. O que houve e que continua havendo é um diálogo permanente entre os conselheiros que compõem o Conselho Nacional de Educação e a área técnica do Ministério da Educação, comandada pela secretária e professora Maria Helena, que tem a responsabilidade de coordenar as discussões e o processo de definição da base nacional como um curricular. Então, não haverá e não há nenhum intuito do MEC no sentido de impor ao Conselho Nacional de Educação uma visão, eu diria, de cima para baixo. Muito pelo contrário. Como o espírito é de cooperação, há troca de ideias, de opiniões com relação ao conteúdo. Mas a palavra e a definição da palavra final será do Conselho Nacional de Educação e que só na etapa final chegará para mim, a pessoa, para homologação, numa etapa posterior. Então, não há essa quarta versão. O outro ponto que você tocou, eu posso defender aquilo que eu defendi já publicamente. Eu defendo o direito às crianças de que elas possam ser alfabetizadas até o segundo ano do fundamental e acho que é um fator de injustiça social você defender a tese de que uma criança pobre, que tem acesso normalmente a uma educação de menor ou de pior qualidade, ela tenha que ser alfabetizada até o terceiro ano do fundamental. Ora, se a criança filha de uma família de classe média, ela se alfabetiza até o segundo ano do fundamental, por que a criança do pobre, de uma família mais pobre, vai se alfabetizar até o terceiro ano. A rigor, se a gente leva adiante essa política, na verdade a gente está induzindo ou contribuindo para que as crianças das famílias mais pobres tenham um acesso à educação, já incorporando uma defasagem logo no início da sua vida educacional, o que é um fator para mim de injustiça social e não de equidade social. Então, a educação funciona para gerar equidade e oportunidade e não para aumentar o gap entre os mais ricos e os mais pobres. Então, eu acho até um contrassenso alguns setores da esquerda brasileira defenderem a tese de que uma criança pode ter ou deve ter o direito de ser alfabetizada até o terceiro ano, porque quem vai pagar essa conta é justamente a criança das famílias ou as crianças das famílias mais pobres do Brasil. Para mim isso é injustificável. Agora, o que é que o Conselho Nacional vai decidir com relação a esse ponto ou outros pontos, eu não posso dizer. O Conselho, eu creio que até a maioria da composição do Conselho Nacional de Educação é de indicados em, como é assim, durante os governos anteriores ao governo do qual eu faço parte, até os governos do PT, como lá eles têm mandato fixo, determinado, legal, todos eles foram indicados na sua grande maioria pelos governos, tanto de Dilma ou talvez, acho que todos eles, do governo da ex-presidente Dilma, porque o governo do presidente Lula talvez tenham poucos remanescentes, mas a grande maioria foi designada em gestões anteriores à nossa. Certo, mas se, por exemplo, se eles determinarem deixar terceiro ano do ensino fundamental, o senhor vai acatar ou não? Bom, eu prefiro não falar sobre hipótese, porque se eu falo sobre hipótese agora, eu estou gerando uma pressão adicional com relação a um processo de discussão técnica no âmbito do Conselho Nacional de Educação. Eu respeito a defesa de qualquer um, mas eu continuo reafirmando a minha tese. O filho das famílias mais pobres tem o direito a ser alfabetizado no mesmo tempo dos filhos da classe média e das famílias ricas do Brasil. Certo, obrigada, ministro. Eu só tenho mais duas perguntinhas. Primeiro, desculpa, ministro. É um monopólio. É rápido. Vamos lá. Como é que fica a questão de gênero na base? Como? A questão de gênero, porque antes tinha um texto mais específico, aí depois deu a entender que foi mais ampliado em relação à discriminação. Essa é uma pergunta. E a outra é quando é que vocês pretendem começar os trabalhos da base do ensino médio? Porque essa ainda é do ensino fundamental, visto que a reforma do ensino médio já foi aprovada e... Bom, Luciano, veja bem, eu não queria fazer, sinceramente, aqui uma coletiva concentrada na base nacional comum curricular, até porque ela não está concluída do ponto de vista de processo de discussão e de debate. Então, aguardemos o resultado que sairá do Conselho Nacional. A secretária Maria Helena me disse há pouco que houve pedido de vistas, consequentemente ela não será votada no dia de hoje, como estava previsto, ficou para a próxima semana, no dia 14. Então, depois da conclusão da votação no Conselho Nacional, eu me posicionarei sobre todos os pontos. O que eu posso dizer, só para concluir a minha participação com relação a esse item, é que eu defendo uma base plural que respeite as diferenças, que respeite as pessoas, que respeite os direitos humanos, que seja a mais ampla e representativa possível. Agora, eu não vou entrar aqui em um debate de temas específicos, porque seria até um de respeito com relação aos conselheiros que estão apreciando e avaliando a base nacional que se encontra no Conselho Nacional de Educação. Obrigado. Felipe Frazão, do Estadão. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Felipe. O senhor falou num rombo de 32 bilhões no FIES e também numa taxa de inadimplência de quase 50%. Para quanto que essa taxa vai cair, se existem projeções e em que prazo? É uma pergunta. Bom, não dá para, eu digo, determinar qual vai ser ou qual será a inadimplência. Estou aqui do lado de um economista extremamente qualificado, talvez ele tenha mais condições de contribuir para essa resposta do que eu propriamente. Então, eu pediria ao Mansueto que pudesse me ajudar com relação a isso. Mas, claramente, haverá uma curva de diminuição representativa e significativa na taxa de inadimplência do novo FIES. Mas o Mansueto tem a palavra, eu acho que ele pode falar melhor sobre o tema do que eu. Então, o antigo FIES, ele partia do pressuposto que a taxa de inadimplência era em torno de 10%. O que em nenhum lugar do mundo isso acontece. Em todo lugar do mundo, crédito estudantil para ensino superior, a taxa de inadimplência é muito alta, na casa de 40%, 50%. Mesmo em países que têm uma certa experiência com esse tipo de crédito, como é os Estados Unidos e Inglaterra, a taxa de inadimplência é muito alta. No caso do Brasil, do novo FIES, se parte que a taxa de inadimplência será algo em torno de 25% a 30%. Por que esse número, 25% a 30%? Porque no novo FIES, o pagamento da prestação, quando o aluno começar a trabalhar ou for um empreendedor, vai ser através do E-Social. Ou seja, o E-Social vai ser o sistema unificado de pagamento de tributos, que se torna obrigatório para grandes empresas a partir de janeiro de 2018. Então, o pagamento do FIES no futuro vai ser através do E-Social. E olhando os dados da PNAD, do IBGE, a gente sabe que, mais ou menos, de todas as pessoas no Brasil que têm formação superior, cerca de 25%, 27% não têm renda formal. Ou seja, olhando os dados da PNAD, a gente sabe que cerca de 75% das pessoas que têm ensino superior completo, essas pessoas têm um rendimento formal. Por isso que a gente arbitrou que a taxa de inadimplência vai ser em torno de 25% a 30%. Exatamente quanto isso vai ser calibrado nesse comitê gestor do FIES, que já começa a funcionar a partir da próxima semana. E, ministro, uma segunda pergunta, por gentileza. Já que a gente está falando de rombo fiscal, de orçamento, eu queria saber se há uma hesitação no partido do senhor em fechar questão em relação à reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, já que o presidente Agrippino Maia vem se manifestando um pouco reticente quanto a ela. E o que o senhor defende quanto a isso? Bom, quem fala pelo partido é o presidente do partido e o líder. E quem tem uma posição muito expressiva com relação ao protagonismo da discussão sobre Previdência é o presidente Rodrigo Maia. Então, eu me sinto sem condições de fazer uma elaboração sobre a estratégia mais partidária, e eu só reforço o conceito de que o Brasil precisa avançar no tema de reforma da Previdência. Ou fará agora, ou terá que fazer isso mais adiante, de forma ainda mais profunda, porque é indiscutível que o Brasil precisa de uma reforma de Previdência. Não há quem possa conceber que o regime atual é sustentável em termos de médio e longo prazo. Então, eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Votei reforma da Previdência durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, e acompanhei toda a evolução dos debates sobre Previdência nos últimos anos. Mas não é um debate que eu estou diretamente envolvido por conta das minhas atribuições como ministro da Educação. Bom, eu não prefiro fazer uma antecipação com relação à minha posição, mas eu sou enfaticamente defensor da necessidade de uma reforma da Previdência no Brasil. Do contrário, quem pagará a conta será toda a população com volta da inflação, com volta da recessão, e é um filme que eu não gostaria de ver novamente, porque foi muito doloroso para a grande maioria dos brasileiros. Última jornalista inscrita, Débora, da Agência Brasil. Olá, ministro. Só gostaria de esclarecer a questão dos juros, das modalidades 2 e 3 do novo Fies. Sim, Débora. Se vai ter um limite para que ele não ultrapasse o que já é fixo hoje, de 6,5%. Já que ele vai ser variável de acordo com o banco, quando for fechado o financiamento. Outra questão é se vai ter cursos prioritários, por exemplo, como engenharia ou pedagogia. O senhor já em outras declarações mencionou isso. Gostaria de saber se realmente essa é a intenção de priorizar determinados cursos. E última questão. Peraí que eu me perdi aqui. Se vai haver a possibilidade de financiar 100% do curso, que no outro Fies isso não era possível. Sim, né? Sim. Bom, com relação ao financiamento, é possível, sim, financiar 100% do curso. A taxa de juros do Fies 1, ela será juros zero, como já foi dito, ou seja, não haverá acréscimo além da correção monetária, que é a reposição da inflação. Os juros, os juros, a taxa de juros no Fies 2 é algo determinado dentro da política de crédito dos fundos constitucionais, administrados pelos bancos regionais, o Banco Nordeste, o Banco da Amazônia e o Banco do Brasil, que opera o Centro-Oeste e que será certamente bem inferior à taxa de juros praticada atualmente de 6,5%. Então, para cerca de 100 a 150 mil contratos ofertados, a gente vai ter uma taxa entre 0, 3, 3,5% no máximo, o que é um ganho enorme para os jovens do nosso país. E, por fim, um outro aspecto relevante é o que diz respeito à questão da carência. O próprio deputado Alex Canziani, que foi relator da medida provisória, ele enfatizou que a carência será uma carência móvel, ou seja, o estudante começará a pagar à medida que ele tenha renda, o que dará talvez até uma carência maior do que os 18 meses ou menor, dependendo do momento que ele comece a ter renda, seja por um emprego ou por uma renda de um pequeno empreendimento que ele possa criar. Obrigada pela presença de todos. A coletiva está encerrada. Obrigado. Nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, entrevista coletiva do ministro da Educação, Mendonça Filho, logo após a cerimônia de sanção da lei que cria o novo FIES. Com as mudanças, já no ano que vem, 100 mil estudantes de baixa renda vão ter acesso ao financiamento.